Olá, eu sou a Carol. Se você tem dúvidas sobre o rosa amazônica, né, quer saber se ele funciona, se ele vai tratar a sua pele, realmente trazer clareamento de manchas, firmeza, elasticidade, hidratação e vários outros benefícios que esse ciro me proporciona pra nossa pele, fica aqui comigo nesse vídeo que resolvi trazer minha experiência de uso com ele. Mas antes, gente, de eu te falar o que eu tenho achado, né, na minha pele com o rosa amazônica, o tratamento de rejuvenescimento que eu tenho feito com ele, garantia, forma de uso, tudo que eu vou explicar aqui no vídeo, antes, logo aqui no início, eu vou deixar um alerta importantíssimo pra você não cair em cilada. Gente, o rosa amazônica original, ele só pode ser adquirido diretamente com o fabricante do site oficial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e também é fixado no primeiro comentário, site oficial do fabricante do rosa amazônica, que é o mesmo que eu faço a aquisição do meu, né, ele não pode ser vendido em Shopee, americanos.com, magazine Luiza, eu sei que a gente vê às vezes promoção, a gente, ah, tá baratinho, vou lá comprar. Magazine Luiza é confiável, aí você vai, compra, uma amiga minha comprou recentemente, até hoje não recebeu, tá lá até hoje se queixando que não recebeu, tá lá tentando pegar um em bolso, então, enfim, o pior de tudo eu acho que é a gente comprar alguma coisa e receber um produto falsificado que possa comprometer a nossa saúde, né, claro que perder dinheiro e não receber é ruim, mas o pior de tudo é a gente receber alguma coisa falsificada, então presta atenção com relação a isso. Feito esse alerta importantíssimo, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o rosa amazônica. Eu conheci, né, batendo papo com as meninas, com as minhas amigas, eu tenho aqui 36 anos, então a gente vira e mexe, tá conversando, né, sobre a parte tética mesmo, autocuidado, e aí uma amiga minha tava usando, eu também fiz a compra do meu, é claro que uma outra amiga nossa comprou e não recebeu, mas enfim, todo mundo agora tá com o link do site oficial comprando, graças a Deus, né, o original. E, gente, eu tenho gostado muito, eu tenho feito tratamento já tem alguns meses, inclusive eu tenho feito, gente, o uso rosa amazônica, a recomendação de uso dele é de uma vez só ao dia, pela manhã. O ideal é que a gente faça a higienização da pele, né, sempre com sabonete anti-olesidade, vá fazer, né, secar a pele com uma toalhinha de forma carinhosa e depois faça a aplicação dele em movimentos circulares. E, gente, eu tô usando também duas vezes por dia, eu tô gravando esse vídeo em junho de 2023, que é uma época fria do ano, e então, como eu gosto da textura dele, que deixa minha pele, né, eu uso como prime mesmo, base da minha pele, como eu gosto da textura dele, né, que é uma textura de hidratação da minha pele, eu tenho feito uso também à noite, antes de dormir. E o primeiro benefício que eu percebi na minha pele foi de hidratação profunda, né, como eu disse agora há pouco. Gente, ele faz uniformização da pele, ele clareia manchas, ele traz pra gente de uso contínuo, né, a recomendação mínima são de 4 meses de tratamento, e aí a gente fazendo o uso dele constantemente, a gente vai perceber, né, a longo prazo, firmeza, elasticidade, vários benefícios que são encontrados de uso a longo prazo. Ele é 100% natural, não tem efeitos colaterais, é um produto vegano, não é testado animais, então também não tem milagre, né, é um produto de alta concentração, com compostos, com ativos, né, como ácido alurônico, retinol, rosa mosqueta, que traz pra gente, né, o efeito fitoterápico, regenerador da pele, alívio das irritações, é um cero, né, que você vai aplicar na pele, que tem 11 efeitos de benefício. Ele também, gente, tem efeito antioxidante, combate radicais livres, então além dele rejuvenescer nossa pele, né, ele também protege nossa pele contra radicais livres, fazendo com que a gente previna no envelhecimento precoce. Ele tem, gente, 90 dias de garantia e frete grátis pra todo o Brasil, que é um benefício incontestável, né, quem aguenta pagar esses fretes caríssimos. Gente, também ele é livre de parabenos, sulfatos, fitalatos, que são composições químicas que agridem nossa pele, então ele realmente é natural. E depois de você aplicar, né, você vai sentir uma textura quentinha, né, que é uma termotivação que ele faz dos ativos, né, ele entra na célula da nossa pele, do rosto, pra poder fazer toda a ativação, né, do rejuvenescimento, da hidratação, da elasticidade, tudo que eu falei aqui, que ele proporciona os benefícios, o clareamento de manchas, e logo depois de mais ou menos 3 a 5 minutinhos, você vai perceber que vai secar a sua pele, ele vai ter absorção logo profunda, mais ou menos nesse tempo, e aí você já pode aplicar o protetor solar, que é fundamental pra nossa pele, pode fazer uso da maquiagem, se você gostar, assim como eu, e beber bastante líquido, que é fundamental, gente, também pra nosso cuidado com a pele, né, todos os dias. A pele fica tratada com bastante líquido, gente, então a gente precisa beber água todos os dias, bastante. Se você quiser ver foto da pele, né, transformada, dos tratamentos que as pessoas têm feito, né, clica aqui no site oficial, que lá tem inúmeros depoimentos, eu não vou botar nada de ninguém aqui, por causa de lhes autorais, mas aqui no site você pode conferir, e a gente usa como inspiração, né, pra gente ver que realmente funciona, que vale a pena, mas nunca pra se comparar com ninguém, né, só pra gente ver que aqui a gente usando ele da forma correta, usando ele todos os dias, por pelo menos 4 meses, se você gostar também pode usar a longo prazo, gente, ele é natural, não tem problema nenhum você usar a longo prazo, é como eu digo pras minhas amigas, né, a gente precisa ser cuidado, tô com 36, daqui a pouco 40, 50, então o cuidado deve ser constante, não adianta a gente se cuidar 6 meses e depois não se cuidar nunca mais, né. Se você faz uso do rosa amazônica, deixa pra mim aqui também na descrição desse vídeo, aqui embaixo nos comentários, o que você tem percebido de benefício, a gente ajuda mais pessoas, né, com essa troca de experiências, com os nossos relatos. Gente, eu espero ter te ajudado, eu fico por aqui, bora ficar com a pele bem tratada, hidratada, que isso mexe com a nossa autoestima, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau.